Dessa forma que vai trabalhar Colocamos a vítima sobre o joelho Pronto, não estou fazendo força no meu braço nem na minha coluna Vou contar a da 3 de novo A gente vai ficar de pé Mantenha a vítima nessa altura Depois que a gente ficar de pé, a gente regula a altura dela com o braço Então deixa a coluna ereta Vai lá, 1, 2, 3 De pé, isso Pronto Pra transportar a vítima Coloca a mão pra cima aqui Segura aqui Isso A vítima A gente sempre transporta ela No sentido da cabeça Pra subir dessa escada A gente vai inverter Os pés vão primeiro Se for descer Se for subir, você vai primeiro Pra vítima não ficar assim, na escada Abaixa só você Pra colocar a vítima no chão Mesma coisa, a gente vai entrar na posição inicial Um, dois, três Joelho Aí Um, dois, três Tchau E abaixa aí Tudo bem pessoal? Tranquilo? Tchau 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 Tchau